Quando eu chegar Ao lar de glória Quanta emoção Eu sentirei Quando eu pisar Ruas de ouro E avistar O rio de cristal Tudo será Tão grandioso Que olho nenhum Jamais contemplou Mas nada será Como ver a Cristo Pois nunca alguém Tanto me amou Vai me encontrar Vai me abraçar Vai me dizer Por quanto tempo Me esperou Vai me mostrar As marcas da dor E vai me dizer Que tudo sofreu Pois muito me amou O meu olhar Prados tão verdes, flores que nunca mais murcharão Quando encontrar anjos com arpas Enchendo o ar com sons de louvor Vou encontrar heróis do passado Enoque e Moisés, que lá já estão Mas nada será como ver a Cristo Pois nunca alguém tanto me amou Vai me encontrar, sim me abraçar Vai me dizer por quanto tempo me esperou Vai me mostrar as marcas da dor E vai me dizer que tudo sofreu Pois muito me amou E vai me dizer que o mal já passou Que salvo estou Amém 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 Amém